Olá, maquete, meu irmão, é o meu irmão para a frente e me dá dinheiro. Lubra, se forem nascingas, muito mais e muito mais. Eu estou com sozinha. 1989, eu estou deма. Mته shopping. Lá I blessed es quando o meu irmão cama estava indo para a frente e me dá dinheiro. Desculpe! Eu estou dezena, alla certa terra, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL